Olha, e com a saída do presidente a Nova Iorque, aqui no Brasil, Hamilton Mourão assume a presidência da República. Quem tem as informações ao vivo pra gente é a repórter Selma Dias. Oi Selma, bom dia. Oi Renata, bom dia a você e a todos. Olha, o presidente Jair Bolsonaro embarcou na base aérea de Brasília por volta das 7 horas da manhã. Antes disso, ali numa rápida solenidade, ele passou o cargo pro vice-general Hamilton Mourão, que vai assumir interinamente o comando do país pelos próximos dois dias, no tempo em que o presidente Bolsonaro estiver, então, nos Estados Unidos. Na sexta-feira, depois que recebeu alta médica pra retornar ao trabalho, o presidente sancionou a MP da Liberdade Econômica. É uma lei que vai favorecer o ambiente de negócios e reduzir também a burocracia na hora de abrir pequenas e microempresas no Brasil. O texto também dispensa os alvarás pra atividades de baixo risco. Assunto que a gente confere agora na reportagem. Mais facilidade na hora de abrir o negócio é o que prevê a lei sancionada nesta sexta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. Entre as medidas da nova lei está a dispensa de alvarás para atividades de baixo risco, como costureiras e sapateiros. As empresas vão poder funcionar qualquer dia ou horário, desde que respeitem as regras ambientais e da vizinhança. O Estado tem um prazo para analisar a abertura de um novo negócio. Se o prazo vencer sem resposta, a empresa está automaticamente autorizada a começar os trabalhos. E o registro dos horários de entrada e saída do trabalho será obrigatório apenas para empresas com mais de 20 funcionários. A lei também prevê a substituição do E-Social por um sistema mais simples e determina que documentos, como a carteira de trabalho e as certidões de cartório, passem a ser digitalizados. Segundo o Ministério da Economia, a nova medida vai gerar mais empregos e mais desenvolvimento para o país. Essa medida provisória, segundo o estudo da Secretaria de Política Econômica, pode gerar, num prazo de 10 anos, 3,7 milhões de empregos e mais de 7% de crescimento no PIB. São números muito expressivos e necessários para o nosso país. Para nós realmente podermos abrir o mercado, poder fazer a economia funcionar, poder empregar mais gente. Não temos outro caminho. Num primeiro momento, fazer o que estamos fazendo. Deixar o Estado de atrapalhar quem produz. E no segundo momento, dar condições para aqueles que reclamam que não têm emprego para serem patrões. E o ministro da Justiça, Sérgio Moro, já está em Goiânia, onde realiza a primeira visita técnica, as forças de segurança envolvidas no projeto Enfrente Brasil. Ele também vai visitar uma escola municipal, onde esse programa de segurança foi implementado. A Força Nacional está nas ruas de Goiânia desde o final de agosto e deve ficar por lá até dezembro. Lembrando que Goiânia foi uma das primeiras capitais a receber esse projeto piloto do Ministério da Justiça, que tem como foco combater a violência, reduzir o número de homicídios em locais com altos índices de criminalidade. Policiais militares de vários outros estados também estão atuando nas ruas de Goiânia em parceria com as equipes locais. E hoje o ministro Moro vai fazer lá um balanço, então, dessa parceria. Renata, volto com você. Obrigada, Selma, pelas suas informações.